Hoje é o dia do rock E você além de ser um dos primeiros roqueiros do Brasil Você também é um dos precursores do samba rock Misturar samba com rock É muito inusitado De onde você tirou essa ideia? Foi Jorge Benjor que fez Jorge Benjor é o papa desse estilo Porque pela batida A origem do samba rock é a batida de roqueiro tocando samba É o tempo forte na caixa Então aí Jorge Benjor foi o pioneiro disso E aí eu apenas sou um seguidor Um dos primeiros, né? Sim, por nós começarmos mais ou menos juntos Aí eu sou um dos primeiros Vocês moraram juntos, né? Moramos aqui em São Paulo Durante o período da Jovem Guarda Eu morei com o Jorge lá na rua Kansas, no Brooklyn Quanto tempo vocês moraram? Moramos um ano Um ano? Por que separaram? Acabou o amor? Acabou a... Não, porque acabou O contrato da casa era um ano só Aí a gente só ficou um ano Depois ele foi para o outro ano Seguiu a vida dele e eu comprei uma casa aqui em São Paulo Aí trouxe minha mãe para morar aqui comigo Era divertido morar com ele? Foi uma época divertida? Foi, era uma época muito legal Mas era completamente bagunça tudo Nossa casa era completa em plena Jovem Guarda Pipocando tudo, né? Então era uma bagunça geral na casa E quem lavava a louça? Você ou ele? Não, lá a louça ninguém lavava Ficava tudo lá Ficava lá pilhas e pilhas lá Tinha uma menina que ela fazia tudo Coitada Fazia, lavava tudo Passava tudo Tinha uma menina que ela fazia tudo Obrigado.